O TV Fevale Notícias está de volta para mostrar que com os avanços tecnológicos e o fácil acesso aos computadores, os livros são deixados de lado, mas ainda existem pessoas que acreditam no poder da leitura. Bibliotecas criadas por comunidades são uma forma de incentivar os moradores de bairros longe dos grandes centros a abrirem um livro. É o que você confere nesta reportagem especial, produzida pela TV Fevale para a Rede Prosa, a rede de TVs universitárias afiliadas ao Comung. Meu nome é Carmen Rosa de Moraes e um dos meus livros favoritos é A Cabana. Meu nome é Victoria do Santos Paz, eu tenho 11 anos, eu gosto de ser meador de ideias. Gosto de ler livros grandes e gibis, porque a TV dói muitas vistas e os livros não, que dá para ler melhor e tem bastante história legal. A ideia veio porque eu trabalhava em sala de aula com as sacolas literárias e eu comecei a ver o efeito disso com os alunos, eles levarem as leituras para casa. Elas são formadas através de associações de bairros, ou associações comunitárias, ou associações de amigos, e são justamente bibliotecas que estão, muito seguidamente, em lugares mais distantes dos centros. Se tendem a trabalhar com questões que são de interesse daquele grupo que recebe a biblioteca ou que desenvolve a biblioteca. Ela fechou por falta de espaço mesmo, só que agora a gente está fazendo, está tentando fazer uma parceria com o presidente da associação do Kefas 2, para a gente ter um espaço ali. Eu tomei conhecimento através de contatos com as pessoas do Kefas, que eles estão justamente buscando reabrir a biblioteca, o que comprova mais uma vez o valor que tem uma biblioteca comunitária. A comunidade em si, ela é muito unida. É só a gente procurar eles, né? A gente tem que bater de porta em porta. Segundo pesquisa divulgada pela Federação do Comércio do Rio de Janeiro, de cada 10 brasileiros, apenas 3 leram algum livro no último ano, o que significa que 70% da população do país sequer folhou uma página. Os dados chocam ainda mais se a pesquisa é comparada ao ano de 2013. Os números indicam que houve uma queda de 5% em leitores no país. A tecnologia da mídia não abrange tudo. Ela é muito direcionada a uma exploração mais de comércio. Uma sociedade de muitas informações, em que as informações acontecem de forma muito rápida e instantânea, através da internet. Então ainda existe hoje um tensionamento entre, ah, é a mesma leitura, não é a mesma leitura, ler um livro, sair da internet. A criança precisa estar assim com o livro, precisa estar lendo para saber, né? Muitas vezes a vida é fora do jeito que está, né? E daí a criança pega um livro e ela se empenha mais. Por acreditar na mudança por meio da leitura. Por entender que é importante isso para poder proporcionar também diretamente à comunidade, a essa comunidade, né? Acesso, inclusão social. Não é todo mundo que gosta de ler, né? Mas quem lê, geralmente já vai passando alguma coisa do que aprendeu naquela leitura para uma outra pessoa. O conhecimento adquirido e a cultura trazida por esses espaços, ela é fundamental e de grande poder de desenvolvimento, tanto para essas comunidades, tanto para o próprio indivíduo que está participando. Eu acho que é uma linguagem universal, né? Do efeito que a educação tem na vida das pessoas, o que a leitura faz, o efeito transformador da linguagem. Através da literatura eu acho que a gente consegue, de alguma forma, tocar no coração das pessoas, tocar na mente das pessoas, de alguma forma, e colaborar com um debate que eu acho que é necessário. Tu vai ter aquela disponibilidade de se expressar. Isso faz muita diferença. Abrir o coração e soltar anjos e demônios. Apesar de se comunicar bastante e bem verbalmente, Mark não se sente seguro sobre a capacidade de escrever. Algo que ele sabe que me apaixona. Protegiu as como um amigo e as num trios como um semeador de ideias. Nessa jornada fiz grandes descobertas. E que tudo que estava escrito neles era irrepetível desde sempre e para sempre. Porque as estirpes condenadas a cem anos de solidão não tinham uma segunda chance sobre a Terra.